3, 3, 3, 3, 3, menna de L Bota o rajador de lançamento, a presa liberal, bota Bota, ficha do alto, ficha É, bota na rajada, bota na rajada, agora aperta 3, 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 3 Opa, 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 o titi tá de G3 Quem nunca viu sai correndo pra tu ver Opa, 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 o titi tá de G3 Quem nunca viu sai correndo quando vê Brota na mineira, brota, brota Os amigas pão de droga, só cachorrão de raça Só cachorrão de raça Faz o titi tá de G3 Tá, 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 tá de AK Flamengo de Melhota É o estacapa Os amigas é pé no chão Oitá, três, tá milhão Os amigas tá passando por fuzil Num rajadão, gê, ele tá de AK Bombô tá de papum Tá pedindo a liberdade Tomando o cheiro O bala tá com duas loki De ouro de AR10 Tudo monitorado Um igre lá no 10 O da roça e o puma Na segurança do Flamengo Pra tá morrer, mas não corre Essa é a tropa do coelho Laura tá beta 3 Tá tudo monitorado Se é papo de choque É só dar um papo no rádio Dá uma complexão Mando outro recado É nórdão do YouTube Oh, mais famado Pinta Iluminado pela fé Chega, me emociono Com o faltado da colher 5, 7, 1, 2 E quem pulou já tá peidando O território é do mestre E vamos voltar pra casa Dia tá na rajada Segura, cheio de granada Cê tá 3, tá calmo Cê tá 2, tá fudido Quando o TCP tá baqueando Falete, peito abaixinho Quando o Titi tá baqueando Turano, peito abaixinho O GL e o Valdívio É capentão de 7 e 5 Com vontade para a favor Ele me calpalha assim Trajadão no mesmo pique Conta bala pra comer A gente que tá na pista Pra matar ou morrer Conexão com o Pinheiro Conexão TH Já ninguém é pesadão Tem que aturar Oi, liberdade para o Bob Da favela do Caju Liberdade pra Poposo E dá também pro Black 2 Então vamos brindar Os atleta do ano Geralt de saúde Passando mais um ano Muita prosperidade Pra nossa comunidade Os amigo tá na pista Saúde, liberdade Joga o bico pro ar Mas o Titi tá de G3 Pra tatata de AK Flamengo de Melota É o Estacapala Mas o Titi tá de G3 Pra tatata de AK Flamengo de Melota É o Estacapala